Boas notícias! O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, um dos mais icônicos da região, já mostra que está quase pronto. Depois de 16 meses em processo de restauração, a obra já está em fase de acabamento. Erguido em meados de 1700, o imponente dá para ser visto de longe. A matriz de Nossa Senhora da Conceição é uma das mais antigas do Brasil e carrega dentro de si histórias de fé, do ciclo do ouro, colonização de Vila Rica. Com tanta história e cicatrizes do tempo, precisou ser interditada e em outubro de 2014 começaram as obras de restauração. Foi o estado de conservação da cobertura que motivou a interdição do monumento desde 2013. Havia peças rompidas e, de fato, colocavam o monumento em risco e também os seus usuários. A primeira etapa, orçada em aproximadamente 3 milhões e 700 mil reais, abrange a restauração dos elementos arquitetônicos do santuário, reconstrução do forro, telhado, sistema de eletricidade e combate e prevenção de incêndio. E do lado de fora da igreja, já dá para perceber que o Santuário de Nossa Senhora da Conceição já recebe o acabamento. Depois de 16 meses de obra e agora com o pedido de 90 dias de extensão, uma equipe de 14 pessoas é responsável pela finalização. Por dentro, quase tudo pronto. A pintura está fresca, os pisos já estão em fase de limpeza e revitalização. Uma limpeza bem cuidadosa, removendo as camadas de cera, uma raspagem manual superficial, desgastando mínima superfície do tijolo. Algumas peças que estavam mais danificadas foram substituídas. Em seguida, a gente fez um tratamento de nivelamento, aplicação de proteção e cera microcristalina. Isso para todos os pisos em tijoleira. Os tabuados de piso, onde havia maior intervenção, desnível ou peças estruturais danificadas, eles foram removidos, como é o caso aqui do couro, feita limpeza, imunização, substituição das partes deterioradas da estrutura, recomposição do tabuado. Aqueles que se preservam de maneira mais íntegra serão apenas objetos de imunização, contração de cupins, remoção das camadas de cera, nivelamento ou complementação com a enxerta apenas das partes onde tiver alguma degradação e aplicação final de cera de carnaúba, como aquele teste que nós já fizemos aqui no corredor lateral. A parte elétrica corresponde a um terço da obra toda e o novo quadro de circuitos mostra que há mais segurança agora. A próxima etapa, depois da finalização dessa, prevista para o final de junho, será a restauração dos elementos artísticos.